O que é pessoal? Como é que é? Tudo bem com vocês? Aqui fala o Mr.Dog com mais uma série nova Aqui no canal Vamos só saber se a gente vai concluir esta série Dying Light pessoal É um jogo que eu tenho testado a ver no Youtube Gameplays e tenho testado a gostar do jogo Em questão de grafismo De história eu não sei toda Só sei se os primeiros episódios Também já estive a testar um bocado para controlar o volume Tenho testado a gostar do jogo Portanto eu decidi trazer para o canal Dying Light Isto traz a expansão Que eu não sei como jogar a expansão Eu penso que já vem tudo incluído no mesmo pacote Né? Mas pronto Digam-me se vão gostar desta série Se não, se devo continuar, se não devo continuar Se fico só por este episódio Ou se continuo, antes de mais Eu vou fazer um single player, vou tentar trazer co-op Deste jogo em multiplayer Com outra pessoa, o Uki Que fez a série 7 Days to Die Ou com o Azumi, se o Azumi tiver o jogo Ou com alguém Mas co-op vou tentar trazer Não está garantido, mas vamos tentar trazer co-op Vamos deixar de conversa Pessoal espero que gostem Se também se não gostar digam nos comentários Se vale a pena continuar com a série ou não Este é o primeiro episódio Ok, já voltei com o rato Portanto, vamos jogar Vamos jogar Ok, já percebi Sejam zumbis Jogar o mapa personalizado The Falling É a expansão que traz Jogar campanha Vamos aqui jogar campanha Novo jogo E Jogar Normal Que eu não sou nenhum pro nos jogos Portanto Dá para pôr não Não dá Portanto Vamos selecionar E vamos lá Tchau 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 Não, não, não. Muitos sonhos derrotam! Volta! Volta! Vamos! Temos que ir! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! 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 Abre a porta! Vamos, vamos! Abre a porta! 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 O Amir está doido? Não! O Amir está doido! Mas estou trazendo alguém que ainda possa sobreviver! Um de nós? Abre a porta! Parece que a nossa queda correu mal! Não sei se repararam! Nós faltámos de paraquedas! E a queda correu mal! Fomos abordados por um grupo de rebeldes! Penso eu! Ou de um grupo qualquer! E fomos salvos por uma... Outro grupo! Mais civilizado! Vamos ver o que vai acontecer a partir de agora! Eu não sou o zombie, calma Penso eu Vamos ver o que é que nós somos Atualmente estamos a acordar Fomos mordidos Eu não sei se a infecção Passa pelas mordidas Não sei o que causou Os zombies, acho eu E vamos começar o nosso jogo Ok, temos um póster Ok, zombies Ok, vejam esta vista Eu já tinha jogado esta parte pessoal Vejam, aqui está o tutorial Esta parte do olhar é que eu não estou a perceber Mover-se e olhar Vocês podem ver a vista Este mapa todo que vocês estão a ver Aqui na janela Dá para a gente explorar à vontade Neste caso vamos explorar o guarda-fatos Penso eu que estejam guarda-fatos Uma ventoinha ligada para a janela Que tem muito sentido Ok, já vi que esta porta tem problemas de fechar Eles põem a mala para segurar Olá? Está alguém em casa? Diga-me se o jogo está abaixo Este episódio vai ficar assim Mas se o jogo estiver abaixo para vocês Avisem Para mim está abaixo Porque eu tenho isto aqui Abaixo Agora já deve estar normal Portanto era por causa disso que estava abaixo Ok, vamos ligar o rádio Para ver o que acontece Temos música Vamos desligar Porque eu não quero música no vídeo E agora Por aqui Penso eu Penso eu não É, de certeza Ok, vamos xer Neste quarto Dormi 3 dias 31, meu nome Não, não estou a ver paraíso nenhum Mas pronto Vou para a sala 190 E o chefe vai te explicar Como assim? Parece que temos um nome Ou uma alcunha de 31 Ok Ok, é o meu número Não é o meu nome Obrigado, amiga Sim Morreu por causa de mim? Não, eu não pedi que ele me salvasse Ele salvou-me porquisto Eu resolvi o problema Eu tinha uma arma Eu tinha uma arma Isto tem alguém A minha cabeça está ótima Obrigado por perguntar Digo eu que está ótima Deixa-me só aqui Ajuda um bocado Portanto, let's go Portanto Vamos ter que Encontre o chefe Na sala 190 Vamos ter que o chefe 190 encontrei a sala Amigo, posso Posso abrir? Será que tenho que falar contigo? Não, não tenho que falar contigo Portanto Vimos que está aqui Um bocado desarrumado Vamos aqui seguir o nosso caminho E ele encontra-se na veranda O que é que diz aqui? Não sei Ok Não estou a perceber O computador funciona? Para ir ao Facebook Não? Percebemos que temos aqui Um esquema Nas escadas Ok Não era isto que a gente vem Vemos mas é para o nosso objetivo Porque senão o vídeo fica muito grande Eu quero só fazer vídeos de 15 minutos Máximo 20 Vai tudo dependendo do vosso feedback Eu não tenho problema Eu só vim falar contigo Ou tu queres falar contigo? É melhor Você lembra de alguma coisa? Sabes o que você é? Eu posso ver que isto é Alguma tipo de shelter Você chama-se a Tower Olha ai que talegas Cuidado Cuidado Sim Eu queria agradecer a essa garota Você poderia Porque se não era para ela Você já estaria chumando Alguém O seu antigo foi totalmente Acredito Ok Temos que agradecer à miúda Porque ela salvou-nos Não é ótimo Então posso ter essa rádio de volta Que não dá jeito Para comunicar com você Para fazer a minha missão Porque eu vim para aqui fazer a minha missão Não se esqueçam disso Obrigado Os meus runners arriscaram vidas por causa de mim Eu não os chamei Agradeço Mas eu não os chamei Estás muito exaltado amigo Eu perdonho contato com um dos nossos meninos Obrigado aos rádios que estamos com Ok Faça algo para mim Eu não quero ver você Ou a sua rádio preciosa Então vá ser útil Em algum outro lugar Eu não tolero O outro sítio Posso ir? Be fair Eu não sou preguiçoso Eu acabei de chegar E começar a gravar Portanto Tem calma A gente está a se apresentar Eu vou olhando para ali Para saber mais ou menos o tempo Isto é a corretora do nome Bem vamos continuar mas é com o nosso jogo Já falámos com ele Encontre o chefe Eu não sou preguiçoso Exatamente Eu não sou preguiçoso Ok Procure no... Ok Deve ser para aqui Deve ser para aqui Workshop Tem alguma coisa para o workshop? Não Temos um quadro da luz Por sua vez Muito bem Graficamente bonito Ok Vocês aqui podem ver A favela lá em baixo O bairro Delata Uma ponte partida Bem Eu não sei se dá para ir lá ali para o fundo Mas se der Vai ser um mapa Gigantemente Gigante Ok Bem Isto deve ser um elevador Sócios Oh Exatamente Deve ser uma coisa para o Rahim 13 13 Caramba Vai ser um trabalho Mas todos temos que pegar o peso aqui Não estou a perceber porque é trabalho sujo Vamos abrir O elevador Vamos entrar E vamos subir Vamos subir Vamos subir Presta um load Jesus Quantas pessoas morreram aqui? Por que é que eu tenho que vir aqui? Por que é que tu vais experimentar o carro? Achavas que estava lá alguém? Bem Se aparece alguém de perto de mim Borre-me todo Ok O disfarce ainda está Não está intacto Ok Vamos vir-me começar a misturar Nenhum sintoma mas fui mordente que estou infectado Ok Help! What? SEMBODY! O que é que? Já a gente começa Este jogo é um bocado assustador Digo já Eu liguei o inicio Vim só até aqui Até ali onde a ela falou E o jogo Estas partes assim são muito assustadoras para mim WTF? Oh f**k Hã? É aqui na porta que tu vais bater, oh moço? Está que tudo bem contigo? Oh moço! Ai o camano... Estavas a chamar quem? Alô? Cortaste o teu braço? Eu tinha como matar? Não estás a brincar com a minha cara? Tu tens de matar-o, não é? Deus doce! Samy! That was... That was my brother Ah ok, era teu irmão, e querias que eu fizesse o que? Ele ia me morder também O que é que ele quer? Por agora sim Ok Ok Sócio Eles já aí vêm, porque é que queres que eu... Eu vou ficar aqui Gás! Você tem que encontrar algum gás! Oh! Gás e álcool Com menos 2 E vai parar o sangramento Eu sou médico? Eu tenho cara de médico? Também não Mas eu vou tratar disso Eu vou tratar disso Eu vou tratar disso por onde? Começando por aqui Para ativar a sua lanterna Oh, nice Ok Ok Pronto, é a partir de agora Olhem para isto É a partir de agora que eu borro-me todo Eu não sei Eu não sei Se vocês Estão a ver aquilo que eu digo Não vou abrir Não vou abrir Não vou abrir Eu não... O que é isto? Prego Ok Não sei para que é que vai servir Não estou a gostar do assunto Vamos aqui A porta abriu! A porta abriu! A porta abriu! Aia! Aia! Que burra... Oh my fucking God Lol! Só... Aia! Vou-me burrar todo com o jogo, meu Pai! Vou seguir caminho Até logo! Já tenho alcool Ok Agora, falta-me achar Esta porta... Certamente não vai abrir Daqui foi onde a gente veio Aquela porta não abro Possivelmente será esta Eu gosto de experimentar... Fita cola Ok Ok Estou todo burrado Ok Gaze Ok, acho que isto é tudo que vou encontrar Vamos dar-nos uma chance Vamos tentar, ok Mas vamos só ver se há alguma coisa Que me faça útil Que é isso? Lata de alumínio Pode servir para alguma coisa Não sei para que Mas sei que vai servir Senão não dá para apanhar Bem, vamos lá ter com o sócio Que o sócio está a morrer Já chegámos aos 17 minutos Oh amigo, tenho aqui... Ah ok Press I para projetos Chegámos a projetos Projetos O que é que eu tenho que fazer mesmo? Era um kit médico, não era? Ok Kit médico Ah é só clicar duas vezes Ok Nice Temos um kit médico Ok E agora E agora F para usar Estamos a usar o nosso kit médico E agora vamos ver aqui uma coisa Ele foi mordido Não foi Não se cortou Eu vi o ovo Ok, quem está doido? Ele está doido muito mal Deixe-me vê-lo Vai com álcool, hein? Bem primitivo Mas vai funcionar O que? O que? O que? O que? E agora? Faça o que? Use o kit médico Ok Bem feito 31 Pronto E agora? Fale com Raim Ok Pessoal Vamos chegar por aqui Este é o primeiro episodio Espero que tenham gostado Diga-me nos comentários se querem que eu continue Eu vou gravar pelo menos mais um ou outro episodio Para ter mais alguma coisa adiantada Espero que tenham gostado deste episodio Não esqueça de deixar aquele teu like Aquele teu favorito Subscreveu o canal Caso de ser subscritor E fui Fui Tchau 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 Tchau